Fala galera, Brunelli aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo. Bom, hoje a gente está aqui no servidor de XAMP, a NWD que é o servidor que eu jogo. Vou estar deixando o IP do server aqui na descrição, quem quiser jogar comigo a vontade. Essa aqui é my home, minha casa aqui no server. Estou indo lá para a empresa aqui do server, onde eu trabalho, a empresa do Player 2. Eu tenho que produzir para a empresa a cada duas horas, então estou indo lá. E já aproveito para gravar alguma coisa para vocês, porque essa semana de Páscoa eu viajei, né? E eu cheguei domingo à noite, domingo é dia de vídeo, não tem como eu gravar. Então estou aqui no server da NWD, quem quiser entrar e jogar comigo a vontade, entrar no meu clã também a vontade. E vamos ir lá para a empresa, esse é o meu veículo casa, o Sanji King. E vamos lá na empresa. A empresa que tem lá as aventuras, galera. Vamos lá para a empresa. A empresa que eu trabalho. A gente faz produção e ganha dinheiro por produção. Esse servidor aqui é muito bom. Eu já estou ali, como vocês podem ver, level 222. Tem uma casa aí de número 6. Não sou VIP, infelizmente. E meu clã é o Nakamas. Quem sabe, sabe, né? Não, ainda não estamos chegando, mas estamos perto da empresa. Bom, galera, cheguei aqui na empresa. Aqui o Rock Hotel. Aqui é que o sistema de produção é a cada duas horas. Então você produz de duas em duas horas. Vou pegar meu carro aqui. Não, primeiro eu tenho que bater ponto na empresa. A gente pega aqui, barra, empresa, bater ponto. E aí a gente tem que ir lá no descenegamento de Las Venturas. Mas eu vou pegar meu carro aqui, meu inferno. Que é melhor. Que é mais rápido, né? Bora. Inferno. Esse aí é meu irmão aí no jogo. Vou encher. Ele está lá, ele está esperando para produzir também. Porque a gente dá a mesma empresa, né? Eu não chamei ele para gravar comigo porque ele não estava online. Ele... Se vocês repararem no começo do vídeo, assim que eu começo a gravar ele aparece. Então, no próximo vídeo de Samp, eu chamo ele, né? Para a gente fazer alguma coisa. Não, assim que eu produzir, galera, eu vou chamar ele para fazer uma fuga. E aí, eu já entro com ele no Skype e tudo mais. E aí, para tudo para esse vídeo mesmo. Aí, tipo, a gente chega aqui e tem que editar mercadoria e empresa. E aí, aí a mercadoria cai em algum lugar. O meu dei sorte que caiu aqui em Las Venturas mesmo. E aí a produção não demora tanto. É foda colocar esse aqui. Erro, Edstone, Angel Pining. Esses lugares aí, completa. Vamos lá, vamos entregar a mercadoria. Olha, a gente está chegando aí. Ah, não se está assim, né? Aqui, ó. Bem perto, minha empresa já é aqui. Ah, tem merda. É, eu sou o rei das curvas. Puta que pariu. Bom, chegamos aqui. Aí, a gente vai aqui na marca. Digita mercadoria e entregar. E volta para a empresa. E aí, isso se repete a cada duas horas. A cada duas horas, a gente pega e faz uma nova produção. E assim vai acumulando produções. E quando o dono da empresa tirar o lucro... Que merda! E aí, o dono da empresa, quando ele tirar o lucro... Aí vem uma bolada de grana. Vamos lá. Agora a gente... Dá baixa entrega. E aí, eu estou com 67 produções. E você faz as contas aí. 67 vezes 6 mil. É uma boa grande. Suave, então, bora para a fuga. Vamos matar a copia hoje, né? Chega de problema. A de uva estrua a pata, velho. É, mas você sai da moto, Suave. Mata esse binho louco, vai. Mata esse binho louco logo. Ah, olha lá. Mata ele, vai. Mata, mata, mata. Eu vou embora com a minha mão. Caralho. Corre, parça. Corre. Corre, parça. Dá a gente rir. Ah, porra, parça. Nossa, parça. Vai, vai. Fuzi no carro. Cuidado, cuidado. Nossa, pode ir. Coroa. Corou o pneu, mano. Os lichos de caramba. O jogo dá uma travada aqui. Vai, vai, parça. Vai, vai. Agora, agora. É a chance. É a chance perfeita. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora, a fuga começou. Eita que o pariu... Parta, já é, deixa ele pra lá, ele tá procurado mesmo. Parta, fala só no lugar pra gente resolver. Vamo lá. Ou você quer matar esse Goblin primeiro? Sabe. Nossa, 1.500 de imposto, pô. Ué, se ele não tirar de cá... Mata, 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 mata. Pô, ele furou meu pneu, mano. Tá matando ele? Hum. Mata, 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 mata. Agora é só a chance, mano. Tô parado, tô parado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.